No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar E lá veio o navio mequeiro, e lá veio a ficando no ar E aqui em salto brasileiro, que escravo ia se tornar no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balão do mar, no balão do mar, no balão do mar No balanço do mar, no balanço do mar No balanço do mar Eu, mas o negr era valente E tinha uma guerreira O dia dos caras de beiros Pro meio da carreira No balanço do mar No balanço do mar No balanço do mar No balanço do mar, no balanço do mar Eu, mas o negr era valente No balanço do mar 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 Obrigado.